Salve, salve, meus queridos! Iniciando 2019 com uma mega novidade para vocês nos cursos em EAD aqui da ESA São Paulo. Nosso curso de Advocacia Empresarial Previdenciária, que é um sucesso no Brasil todo, agora também será ministrado aqui na ESA São Paulo. É isso mesmo. Acesse aqui o endereço e garanta o seu lugar nesse curso tão promissor, tão bacana, com as possibilidades que se abrirão aí para a sua advocacia. E o detalhe, que é online, mas é online ao vivo. Você vai poder interagir comigo durante a aula, vou responder aos seus questionamentos e vou dar muitas dicas aí para você. Tudo bem? Então é isso. Desejo muito sucesso para você em 2019 e, é claro, você terá, porque você estudará conosco. Até mais!